Como criar aqui no Excel, listas que mudam a partir da opção que você selecionou anteriormente. Olha que interessante, aqui eu tenho categoria e o nome do produto. Lembrando, dá para você utilizar para diversas situações diferentes, exemplos diferentes. Se eu selecionar carboidratos, eu tenho aqui alguns exemplos de produtos, arroz, pão, macarrão e etc. Se eu clicar aqui na categoria, vamos mudar aqui o carboidrato em si, selecionar legumes, por exemplo. Veja que agora a lista muda, cenoura, abóbora, vagem, perinjela e etc. Então a partir da primeira lista, a gente consegue gerar a segunda lista no Excel. E para fazer isso, é bem simples, a gente precisa apenas criar estas listinhas de forma separada. Carboidratos, legumes, frutas ou verduras. A partir de cada opção que eu tenho, primária, eu consigo gerar as demais listas. Então vamos aprender na prática como fazer isso aqui no Excel agora. É bem simples de criar listas no Excel e você pode usar qualquer lista diferente para qualquer planilha. Aqui nesse caso, como a gente viu, é uma planilha de produtos, quantidades, categorias, por exemplo, carboidratos, verduras, enfim. Mas poderia ser qualquer coisa diferente, roupa, produto de limpeza, material de construção, você que vende bolo, enfim. Vai funcionar do mesmo jeito. Então aqui na categoria, eu posso começar com ela, por exemplo, selecionar um punhado de células e então clicar aqui em cima, dados. E então na direita, validação de dados. Aqui abriria para mim essa pequena janela, onde eu posso clicar em qualquer valor e trocar para lista. E aqui, onde está a fonte, eu escrevo as opções que eu vou ter. Como por exemplo, frutas, ponto e vírgula. Aí eu vou para a segunda opção, que pode ser carboidrato, ponto e vírgula, assim por diante. Se eu apertar o Enter aqui, ou o OK, veja que eu já consigo criar aqui uma listinha com as duas opções que eu cadastrei anteriormente. Frutas e carboidrato. Mas eu tenho mais categorias do que apenas isso. Ou você tem que cadastrar várias coisas. Pode ser que demore um tempo para você ficar cadastrando. Coloca o nome, ponto e vírgula, coloca o nome, ponto e vírgula, demora. Então, para que você possa automatizar ou agilizar esse processo aqui, vou te mostrar uma segunda maneira de fazer isso. Vamos deletar primeiro essa lista que eu criei. Então, deixa eu selecionar de novo tudo. E então, dados. E aqui na direita, validação de dados. E aí você pode trocar agora onde está a lista. Você volta para qualquer valor e clica no OK. Pronto. Aí não tem mais a lista que criamos. Numa nova planilha do Excel, olha só, você pode clicar aqui no botãozinho de mais, para você abrir uma nova planilha. Aqui no meu caso, eu já fiz uma chamada de listas. E aqui eu separei todas as listas que eu vou precisar. A partir das categorias que eu tenho, ou seja, o nome das listas, eu tenho várias opções para cada categoria. Vamos começar com o seguinte. Transformar essas categorias que eu tenho aqui, de fato, nessa listinha da categoria. E a partir dessa categoria, a gente retorna o nome do produto, seguindo a ordem que está aqui. Carboidrato, tem essas opções. Legumes, tem essas opções. E assim por diante. Eu vou voltar na planilha, onde eu preciso criar essas listas. E então, eu vou selecionar as células, aonde eu quero aplicar as listas. E então, eu venho aqui, dados, validação de dados. E novamente, qualquer valor eu troco para lista. Mas, ao invés de eu digitar manualmente, eu clico nessa setinha para cima. Cliquei. Agora eu venho aqui na planilha chamada listas, que eu criei. E seleciono aqui as categorias que eu tenho. Pronto. Realmente, eu vou selecionar na horizontal, não tem problema nenhum. Setinha para baixo, clico no OK. E é isso aí. Então, a primeira etapa concluída com sucesso. Mas, ainda a gente tem um trabalho para continuar a fazer. Que seria o seguinte. A partir da categoria, eu quero ter aqui no produto, uma lista referente à categoria que eu selecionei. Para fazer isso, é super simples. Vamos selecionar os produtos que estão aqui. Ou, aonde queremos aplicar esta nova lista. E novamente, dados. Validação de dados. E novamente, qualquer valor eu troco para lista. E aqui dentro, é o que vai mudar. Agora, eu vou ter que preencher diferente essa barrinha que eu tenho aqui. Eu vou colocar o seguinte. Igual, igual. O símbolo de igual. E vou escrever. Indireto. Indireto. Vou abrir parênteses. E dentro desse parênteses que eu abri, eu vou colocar o nome dessa primeira célula que eu tenho. É a posição. É a coordenada da célula. Ou seja, essa minha primeira célula aqui, é a célula C, porque está na coluna C, linha 3. Ou seja, célula C, 3. Coluna e linha, beleza? C, 3. Neste meu exemplo aqui. Aí eu coloco C, 3. E fecho parênteses. Acabou. É só isso. Aí você clica no OK. Clica de novo aqui no sim. Vai dar um erro mesmo. Mas clica sim. E olha só. Aqui já tem uma lista, mas está vazia. Não está aparecendo nada. Por quê? Porque agora a gente tem que voltar lá na lista, na nossa planilha, para poder configurar. Mas como assim? Que tipo de configuração? Então, transformar cada uma dessas listinhas que criamos em uma tabela no Excel e dar um nome para essas listas. Mas é bem simples. Selecionei aqui, carboidratos. E então, inserir, tabela, dá uma verificada e lembre-se de marcar, sim, minha tabela tem cabeçalhos. Ok? Beleza. Então aqui a gente já tem uma tabela no Excel. Agora, logo aqui em design da tabela, eu vou clicar e aqui no cantinho eu vou dar um nome para essa tabela, utilizando o mesmo nome do cabeçalho, carboidratos. Então vamos colocar certinho, o mesmo nome. Tudo bem que o meu ficou fora de padrão, maiúsculo, minúsculo, mas não tem problema. Eu vou apertar o Enter. Beleza. Então é isso aí. Agora essa minha tabela tem o nome de carboidratos. Se eu vier aqui também e adicionar novas informações vai funcionar, mas deixa eu te mostrar o seguinte, como é que ficou. Veja que frutas, legumes a gente ainda não configurou, então ainda não tem a listinha, mas se eu voltar aqui no carboidratos, clicar, olha que legal, a gente já tem a listinha referente aos carboidratos. Vamos voltar agora e configurar as demais listas. Seleciona a lista que você quer, inserir tabela, ok. Muda o nome dela aqui em cima, para combinar com o nome do cabeçalho. Você pode até mudar a cor em design da tabela e escolher, por exemplo, um design diferente, só para não ficar tudo igual também. Vamos lá para a terceira tabela, ok. Vamos dar um nome aqui para ela, não se esqueça, é muito importante. Vou trocar a cor, só para não ficar igual. E agora, por fim, a última tabela. Inserir tabela, ok. Dá um nome para ela, seguindo o mesmo nome do cabeçalho. E então deixa eu mudar aqui também a cor, para não ficar igual. Vou usar aqui um cinza, beleza. Então já tem as quatro tabelas listas diferentes. E agora se eu vir aqui na minha planilha, eu já consigo visualizar todas as listas diferentes, que a gente criou. E dá para ver que, dependendo da categoria, a gente tem opções diferentes de listas e já está funcionando. Um exemplo, verduras. Tem aqui bastante opção de verduras. A última que eu tenho aqui é o agrião. Porém, se eu voltar nas minhas listas e na última informação, eu vou colocar cadastrar um novo produto. ABC123, Enter. Já é adicionado automaticamente esse produto na minha lista. Agora se eu voltar aqui na minha planilha, eu consigo visualizar que este produto também já foi adicionado aqui para mim. Então, dessa forma, é uma excelente maneira de a gente criar listas no Excel. E a partir da primeira lista, a gente gera a segunda lista. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixe aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado e além de vários bônus exclusivos, como por exemplo, bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.